Vitor, por favor, mostra aqui um pouquinho como é que está aqui a situação da água aqui pertinho. Deixa eu dar só uma baixada aqui para a gente conferir de perto como é que está aqui a situação da água aqui faltando... Na escala, a gente chegou agora na escala, na escala marcando faltando 5 centímetros. Pelo jeito aqui está faltando só dois, só dois dedinhos aqui, aproximadamente 2 a 3 centímetros a questão aqui do que está faltando o reservatório de Jaibaras. E o detalhe é porque não choveu forte na região, né? Esse é o detalhe. E a gente agradece aí os internautas de toda a região da nossa transmissão. Mostrando aqui de perto para você ver aqui a situação do que está faltando o reservatório público federal Ares de Souza no distrito de Jaibaras. O Clayson Nascimento aqui no distrito de Jaibaras, aproximadamente 17h30 o horário. Mas que clima legal, hein, gente? Se não fosse essa tal pandemia, seria legal, viu? Assistir de perto a sangria é bacana demais, viu? Essa sangria desse açude de Jaibaras é a sangria considerada uma das mais bonitas do estado do Ceará. A Vajota está sangrindo, mas a Vajota não tem uma sangria bonita igual a dos Jaibaras, né? Essa é a expectativa. Vamos aguardar direitinho, vamos ficar aí na expectativa. O pessoal chegando ali. E é isso aí. Abraçar os internautas de Fortaleza, o pessoal lá do bairro Pissi, da região metropolitana de Fortaleza, os amigos de Calcaia. Também os amigos lá de Juazeiro do Norte, que sempre acompanham as nossas lives. O Carlos Mendes, da imprensa lá em Juazeiro do Norte. Também abraçar os nossos amigos de Brasília. Alô, Selismar. Abraçar aí toda a família do Selismar. O pessoal que acompanha a gente aí lá em Brasília. Grande comunidade de Jaibaras, que mora em Brasília. O pessoal de Sobral, que mora em Brasília. Abraçar os amigos de Tianguá também, acompanhando as informações. Para você que está entrando agora na nossa live, 5 centímetros, lá na escala. Aqui está mais para 3 do que para 5, né? Está pertinho aqui. Mas vamos aguardar. Ainda não está confirmada a sangria. Vamos aguardar as informações. Boa tarde a todos ligados no nosso programa. A expectativa é grande, né? Como o Paulo falou, depois de 9 anos nós vamos ter, se Deus quiser, a oportunidade de ver nossa saúde sangrando. Todo o povo jaibarense já está naquela ansiedade grande, coração a mil, plantão direto, todo mundo querendo saber, né? Também todas as pessoas de Jaibaras, os nossos irmãos de Jaibaras que moram fora no Rio de Janeiro, em Fortaleza. Todos eles estão na expectativa da sangria do nosso açude, né? Todos aí ansiosos para ver. Infelizmente, né? Está tendo a pandemia do coronavírus, a gente não pode estar todo mundo aqui. Mas nós estamos sempre atualizando vocês aí sobre a nossa saúde, né? Em breve, se Deus quiser, estaremos aqui mostrando ao vivo a sangria do nosso açude. Então, também falar para todo o povo de Jaibara, né? Todos eles estão aí pela ponte, aí passeando. Um aviso da nossa gerente Kelly, né? Que use a máscara, que vier, procure ter o isolamento, né? Um do outro, como o nosso diretor Tiago Arruda também falava. É necessário ter a consciência do povo, né? Então, tirando esse problema do coronavírus que está assistindo todo mundo, nós estamos na expectativa e na alegria de ver nossa saúde sangrando. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, Paulo. No sábado, girando para domingo, a expectativa do açude sangrar é boa demais, né? Boa demais. Peixe pulando? É, os peixes pulando aqui agora pouco. Eu tinha piabinha pulando aqui agora. Lá do outro lado da escala, já tinha tradicional meião, viu? É chamado biquara, meião. Estavam pulando lá os peixes. Então, cara, muito legal de ver esse açude cheio, né? Alegria total para toda a comunidade. A gente fica com certeza na expectativa. Vamos aguardar, agradecendo a você que ficou antenado com a nossa matéria aqui diretamente da Terra do Peixe, Jaibaras. Na expectativa, a gente vai ficar no plantão. A qualquer momento, retornarei com o plantão de notícias do Sozão, Ares de Souza, Jaibaras. Quase, quase lá. Um abraço e boa tarde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí